O próximo poema, o grande poeta, Alexandre O'Neill, com música de Alain Alman, quem vota? O próximo poeta, Alexandre O'Neill, com música de Alain Alman, quem vota? É uma asa que não voa, esmurece e cai no mar, que perfeito coração, no meu peito, patria. Meu amor, nem tua mão, nesse mal onde cabia, perfeito meu coração. O próximo poeta, Alexandre O'Neill, com música de Alain Alman, quem vota? O próximo poeta, Alexandre O'Neill, com música de Alain Alman, quem vota? Meu amor, na tua mão, nesse mal onde perfeito bateu o meu coração. Se eu lhe dizer adeus à vida, as aves todas do céu, me dá-se e me dá despedida. Esse olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste o primeiro, que perfeito coração, morreria no meu peito. Meu amor, na tua mão, nesse mal onde perfeito bateu o meu coração. Meu amor, na tua mão, meu amor, na tua mão, Nesse mal onde perfeito bateu o meu coração. Meu amor, na tua mão, que pelafeitoiche de Alain Alman, quem se chama a luz nele o meu coração, para o meu coração. Obrigado.